Um dia depois da volta da visitação das cataratas do Iguaçu, as autoridades brasileiras e paraguaias começaram a discutir a reabertura gradual da Ponte da Amizade. O Protocolo Sanitário Binacional para a Retomada Econômica da Região Trinacional do Iguaçu previa a reabertura da fronteira, mas ainda sem data marcada. O documento foi feito por lideranças empresariais da sociedade civil organizada e de órgãos públicos de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. A ponte deve ser reaberta em três fases. Na primeira delas, a proposta é liberar a circulação para moradores da fronteira em veículos com até metade da capacidade de ocupação. As pessoas deverão apresentar comprovante de residência e poderão cruzar a ponte diariamente, das seis da manhã às seis da tarde. O transporte de cargas deverá ser feito das seis da tarde às seis da manhã. A segunda fase da reabertura prevê a ampliação dos horários e flexibilização do trânsito de pedestres. E somente na última fase é que será autorizada a passagem de não moradores e turistas. O estudo fixa um perímetro inicial de segurança sanitária, compreendendo Foz do Iguaçu, no Brasil, e Cidade do Leste, Presidente Franco, Hernandarias e Mingaguazu, no Paraguai. O Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas do Iguaçu e o marco das três fronteiras, reabriram ontem. De acordo com os administradores do parque, a reabertura será de forma gradual e segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Somente 350 pessoas poderão circular por hora no local. O parque vai funcionar de terça a domingo com alguns cuidados sanitários, como a disposição de álcool gel e obrigatoriedade do uso de máscara. O horário de funcionamento vai ser das nove da manhã às quatro da tarde. A unidade de conservação foi fechada pela primeira vez, por causa do coronavírus, no dia 18 de março. No dia 10 de junho, reabriu, mas fechou novamente em 30 de junho, por causa do decreto estadual que impôs quarentena restritiva para várias regiões do Paraná. Pela primeira vez na história das cataratas do Iguaçu, o mês de julho, período de férias, e um dos mais visitados durante o ano, não recebeu nenhum turista. Em julho do ano passado, por exemplo, 225 mil e 588 pessoas visitaram as cataratas. Em agosto, o marco das três fronteiras funciona de forma gradual, de terça a domingo, das três da tarde às nove da noite.